Gente, eu tava reparando aqui, eu preciso cortar meu cabelo urgente mesmo, olha Tem que tirar esse lado aqui, ó, que tá a mesma coisa do formato do disco voador da Xuxa No caso, a Xuxa é uma lenda branca coxuda que sai de dentro do disco voador, né? Oi, tá feio demais o cabelo, crendo aos pais Oi, fazada, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver vai melhorar, porque eu sei, minha amiga dona de casa Que tá aí nesse momento, tá com o cabelo que nem uma ursa Que acabou de sair da hibernação Tá com o cabelo tudo pra cima, que nem mão de bandido na hora de revistar Trouxe uma receita aqui pros seis Que ele combate a queda Os seis que tão com o cabelo tudo pulando de bungee jump da cabeça Reduz o excesso de produção da oleosidade Você que tem a cabeça que produz mais óleo que a fábrica da Pretobras E repara as fibras danificadas Que no caso dos seis não é só a fibra, né? O cabelo inteiro tá um regaço Nós vamos testar então essa máscara pra cabelo seco e sem brilho Que é feita com cerveja O quê? Com cerveja, fubá do céu Então você, marido cansado de tanto trabalhar O dia que vir na sua mente uma vontade de escapar da casa da sua mulher pra ir no bar Se ela tiver a ousadia de colocar a mão na cintura que nem um bully E gritar pra você assim não ir na rua Já tá indo pro bar? Você fala assim, não Jamais Eu tô indo hidratar o meu cabelo, querida Ai, fubá, mas cerveja não hidrata o cabelo Bom, na dúvida você pode tá dando uma mecha do seu cabelo pra um belto chupar na porta do barco Não mentira, não verdade Vamos transformar o seu cabelo que é uma quiçaça numa pelúcia Né, que nós estamos chegando a 700 mil inscritos Logo mais nós vamos ser um canal de um milhão de inscritos Eu não posso deixar vocês pro cabelo que nem um leão desmazelado Preciso cuidar do cabelinho de vocês também Então se inscreva, fubá, que é pra nós chegar logo Se inscreva que eu não aceito ninguém assistindo de clandestino aí Jaguarada Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Que eu tenho certeza que deve tá lotado de jeito do cabelo seco dessa internet afora Deve ter jeito com o cabelo esturricado Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos dar um jeito da nossa quiçaça agora, fubá do céu Primeiro de tudo, vocês vão precisar de uma banana Fubá, deixa eu descascar aqui Vocês usam aquelas bananas, mas bem madurinhas mesmo Daquelas que você bate os olhos assim, tá? Que é só mosquito de bunda de cachorro Essas são as melhores Só lembre de dar uma espantada do mosquito antes de colocar essas coisas na sua cabeça Porque senão vira os mosquitos arrumar briga com o pioio É mosquito grudando o pioio pela garganta É pioio gritando, passando rasteira Já vem as lêndia aqui de trás com um pedaço de pau e dá nas costas do mosquito O mosquito grita, já puxa a lêndia pelo cabelo Ó, e vai virar uma baixaria na sua cabeça Vai bater até polícia no seu couro cabeludo Então não deixe, fubá Então nós vamos precisar só da metade da banana Colocar a metade aqui no potinho E a outra metade você come Pra satisfazer a macaca que habita dentro de você Sim, tá gostoso E essa metade aqui, fubá, você amasse bem com garfo Amasse como se fosse a língua da sua inimiga A mulher falou, fubá, que essa banana, quando ela tá bem madurinha Ela tem vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina E Ou seja, quem que é o biotônico na fila do pão, né Quem bebia biotônico com leite de pata Leite de pata, não Com ovo de pata Leite condensado Tá no grupo de risco, fubá É o fim do mundo, né Pata virada leite É necessidade, né Mas voltando aqui pra banana Pisca banana tem zinco, cálcio, ferro e potássio Ou seja, se você tiver uma lêndia travada na sua cabeça com câimbra Ela já agradece também Que essas vitaminas, gente Elas vão ajudar o seu cabelo parar de cair Olha, eu sou sincero pra você Diz que cai os seus dentes e não cai o seu cabelo Banguela sim Mas com o cabelo seco jamais, querida Agora, fubá, nós vamos colocar aqui 50ml de cerveja Eu sei que na capa tá uma outra cerveja de uma outra marca mais cara Mas cada um faz com a cerveja que pode, né fubá Eu tô fazendo com essa conte Conte com a dor de cabeça amanhã Essa cerveja devia vir junto com o Neusaldina Mas é uma delícia Tô fazendo com ela porque pobre se vira, né Então, fubá, mas tem um segredo Você vai fazer, deixa eu ir medindo aqui Que eu tô contando pra vocês Cadê o ml? Você vai fazer com cerveja sem álcool Ou você vai abrir essa cerveja Uma hora antes de você fazer a sua hidratação Pra ir evaporando Eu já tenho aberta a minha aqui Se você for fazer isso De deixar a cerveja aberta e evaporando primeiro Você lembra de amarrar todas as pessoas beldas da sua casa Senão os vidros oi que nem vampiro no sangue E pulam na sua cerveja Quando você vai hidratar seu cabelo a latinha já tá seca Então eu vou colocar aqui também Porque diz que a cerveja, fubá Tem os nutrientes que cuidam do seu cabelo Que você enfiou no nariz De tanto passar química e passar chapinha Diz que ele devolve tudo a natureza do cabelo E nós vamos adicionar nessa mistura aqui Nesse feitiço Uma colher de mel, fubá Ó, tá até caindo aqui E não há de ser nada Esse aqui é um mel de abelhas europeias finíssimas São abelhas que não saem pra encher a cara Elas saem pra tomar um drink São abelhas que elas não ficam belda Elas ficam alteradas São abelhas que elas não vomitam Elas disponibilizam a cesta básica no chão São abelhas que elas não tem ressaca Elas tem indisposição Hum, que delícia E vamos misturar aqui também, fubá Até fazer o nosso creme finíssimo Isso aqui deve ter sido o Abner Matias que inventou, né? Algum dia que ele tava bebendo lá no salão dele Ele bebia um golo e colocava o shampoo na cliente Bebia um golo e colocava o hidratante na cliente Bebia um golo e colocava o condicionador na cliente Teve uma hora que ele tava tão beldo que ele bebeu o shampoo e colocou a cerveja na cliente Ele colocou na internet Como quem não quer nada E tá eu aqui testando Isso não mentira, gente Lá é um salão finíssimo Você entra lá na vassoura piaçava E você sai de lá na vassoura novista Tá pronta a nossa mistura aqui Agora a mulher falou que é pra lavar bem o cabelo Pra ter a toda a parte grossa, né? O sangue ruim que teve alguma coisa aqui Vou lavar e já vem, fubá Espera aí Já tá lavado, fubá Tá mais lavado que calçada de mulher fofoqueira Então nós vamos passar Deixa eu passar aqui já o produto Isso aqui é o garfo da visita, viu? Se você vier comer macarrão aqui em casa é com esse Pegar o produto aqui, fubá E vamos passar bem no cabelo Lembra de dar uma secada boa com a toalha Porque o cabelo tem que tá úmido Não é moiado, viu? Você vai moiar agora com o produto Porque ele fica meio aguado Meio aguado dá um mijo Mas diz que é assim mesmo, fubá É o mijo da beleza Que o seu cabelo há de ficar bonito E o meu cabelo tá caindo tanto, gente do céu Pior que não cai atrás Cai na frente Que se caísse só atrás Na hora de pentear Eu puxava assim que nem o cabelo do Elvis Presley Ninguém vê Agora o que eu tô fazendo? Usando uma franjinha safada Do grupo carrapicho Tudo enroladinho aqui na frente Pra vocês não ver essas entradas Nossa, fubá do céu Eu achava que o cabelo ia virar um pau de duro Por causa da cerveja Mas não Tá passando os ventos Se você escutar uma tossinha Um soluço Uma hora dessa É os piões que tão bebendo uma cerveja Nesse caso E se você sentir Tipo umas gotinhas de água quente Na sua cabeça Enquanto você estiver passando esse produto É os piões vomitando depois, viu? Então não há de ser nada Faz parte Olha Esse tanto de receita Que eu fiz aqui Dá pra um cabelo grande de mulher Tá rendendo o produto De repente você pode estar até passando No pelo do sovaco Que é pra dar uma hidratada No sovaco também Que é a hora que você dá tchau Pelo menos já dá um brilho a mais aqui, né? Se você for cantar aquela música Que fala assim Tchau, tchau Vem que estima Tchau, tchau Vocês lembram, gente, dessa música? Quem lembrou dessa música Tá no grupo de risco Meu Deus do céu Vocês desenterram a música Tem hora, né? Senhor Jesus Não sentiu essas coisas, gente? Vocês são do tempo dos Agaia Não pode ser dessa época Pronto Tá bem passado aqui, fubá Agora o que você vai fazer? Você vai pegar uma toca profissional Eu peguei essa toquinha aqui Lá no mercado Quem são loucos de profissional Então a sacolinha Há de ser profissional também Vai pôr na sua cabeça E vai ficar com ela aqui Durante duas horas, fubá do céu Não pode sair na rua, viu? Principalmente em beira de bar Porque senão é perigoso Pular beldo em cima do céu Lember a sua cabeça Por causa do cheiro da cerveja Então você fica dentro da casa Então vou esperar aqui duas horas Que a nossa hidratação finíssima Caloreal chega a chorar sangue E já vem o fubá Espera aí Pronto, gente Assisti algumas coisas Tirei uma pestana Li um pouquinho de livro E deixei o negócio Coarando aqui na minha cabeça Deixa eu tirar Tá cheirando Sabe o que tá cheirando? Boca de beldo Quando come uma banana Pra ver se corta a ressaca Desse jeito Não sei se banana corta a ressaca Fiquei sabendo Por bocas pequenas Que pode cortar Eu vou fazer o seguinte Agora a mulher falou Que é pra lavar o cabelo Só com água e condicionador Diz que é pra passar bastante água Até tirar E daí eu volto aqui Pra contar pra vocês Como que tá meu cabelo Como que eu tô sentindo Se ele tá molinho Se ele tá duro Se tá fedido Se tá cheiroso Então eu vou lá lavar e já vem Espera só um pouquinho Gente, deixei secar naturalmente O meu cabelo, ó Ele tá com um leve cheiro de banana Mentira Não, assim Parece que eu passei um shampoo de banana Porque tá bem fraquinho De cheiro de banana Fubá Mas pelo menos não tá Mais formato do... Não é avião da Xuxa Com o que é? O disco voador da Xuxa Ó, ele tá bem maciozinho E parece que meu cabelo preto Deixa eu afubar do céu Olha de perto pra vocês verem Mas enrolou que fez assim, ó Mas eu gostei Parece que tá bem maciozinho mesmo Gente Parece que foi bom Vocês tem que testar Na casa dos seis, boba Em vez de você encher a cara Ficar que nem a mulher Da música da Enesita Barroso Que pega na rua E voltou mamada Deixa dois dias Pra você hidratar seu cabelo Belda sim Mas ressecada jamais, querida Gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa hidratação Eu achei louco de boa E eu pensei Se Caconte Que é da mais barata A hidrata Imagina com a cerveja Daquela cara, Fubá O cabelo chega a alisar Fica loiro Fica que nem o cabelo da Val Marchioli Se você fizer Você me conta Que eu quero saber Como que fez no seu cabelo E se o seu cabelo Fica cheirando banana Não fica andando pelo mato Que é perigoso O macaco grudar Você pela HD E tentar levar pra árvore Vai ser só berro O seu no meio do mato Vou achar que é o curupira Que apareceu lá Eu sendo um palco macaco No meio da que safa Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Pra você Fubá Até uma olhada, bomba Traga mais gente pro canal Gente do céu Pode ser qualquer pessoa Bater um vendedor Um mascate Na porta da sua casa Traga pro canal Aqui do lado Tem dois vídeos que você assistia Assistam os dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Nem que você esteja beuda Apesar que você estiver beuda Você vai sorrir, né Então sorria de beuda Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau